A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 8 e versículo de número 32, que diz assim. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu posqueador. Assim ele não abriu a boca, amém? A glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor Deus me trouxe aqui para te dizer que é tempo de silenciar. É tempo de ficar em silêncio, é tempo de se calar. Jesus, aleluia, quando ele foi levado do seu maior sofrimento, para a sua maior dor, com certeza para a sua maior angústia, ele foi em silêncio. Porque ele compreendia, aleluia, que estava próximo as portas do propósito se cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, todo este sofrimento que você está passando, é porque estas portas de Deus fazer um grande milagre, é porque estas portas de Deus conclui algo grande na tua vida, é porque estas portas de você viver o sobrenatural. É por isso que você tem que silenciar, é por isso que você tem que se calar, porque o propósito de Deus já vai se cumprir. Tem milagre chegando da parte de Deus para a tua vida, tem vitória, tem conquista, mas primeiro você precisa passar por esta fase que você está passando. Com certeza Deus está te dando um grande aprendizado, amadurecimento, aleluia, passando por esta fase, Jesus tinha que passar pelo sofrimento. Existem coisas que nós não podemos pular da nossa vida, nós não podemos pegar o controle, apertar e dizer, vamos pular isso aqui? Não, aleluia, nós temos que enfrentar. Jesus enfrentou as suas dores em silêncio. Ele silenciou, Deus está dizendo, quando você silencia, aleluia, quando você ora, o milagre acontece quando você não fala, não murmura, aleluia, não reclama. Quando eu falo de silenciar e não murmurar, abastui, decanta, é não falar demais. Lembra de Zacarias? O Senhor deixou o Zacarias mudo, aleluia, para quê? Para que Zacarias com certeza não viesse falar muito, tem coisas que Deus vai permitir, aleluia, na nossa vida. Mas é para a gente silenciar, Ele vai nos revelar, Ele vai nos mostrar, ainda mais quando está perto de cumprir. Por que Deus deixou Zacarias mudo? Porque estava perto de cumprir um grande propósito na vida de Zacarias, abastui, a sua mulher, e ia gerar um filho, e não tardaria. Então Deus precisava silenciar a vida de Zacarias, abastu, decanta, amanda, abastui. Deus podia, como eu falo sempre, Deus podia deixar ele surdo, seco, aleluia, mas Deus deixou ele mudo. Que foi para Ele não falar o projeto, abastui, tem coisas que você precisa silenciar, que você tem que silenciar, você não pode falar. Aleluia, Jesus, quando estava sendo levado, Ele foi levado como ovelha muda, abastu, decanta, amanda, arastui. Ele não falou, Ele silenciou, aleluia. Quando Ele viu se aproximando a dor, Ele lembrou, está se aproximando também o propósito. Porque depois, aleluia, da cruz, rabastu, decanta, amanda, arastui, estava consumado. Jesus iria ressuscitar o terceiro dia, e depois Ele subiria aos céus, rabastu, decanta, e o propósito ia ser concluído. Deus está dizendo para alguém, está as portas do propósito se cumprir na tua vida, concluir, abastuir. Está próximo de um grande milagre, está próximo de uma grande vitória, é por isso que tem sentido algumas dores, alguns sofrimentos, você não está entendendo. A mulher, quando ela está para dar luz, a Bíblia mesmo fala, e nós sabemos que é verdade, nós mulheres sabemos. Aleluia, quando a mulher está para dar luz, ela sofre, ela sente dores, ela sente angústia. Mas quando o bebê nasce, acaba, barabastu, decanta, amanda, arastui, e ela se alegra. E Deus está dizendo, é porque essa promessa está às portas de se cumprir. Você está sentindo as dores aí, do parto, da contração, aleluia, mas daqui a pouquinho você vai se alegrar. Daqui a pouquinho você vai se alegrar, segurando esse milagre. Daqui a pouquinho você vai se alegrar, aleluia, cantando o hino da vitória. Porque tem, aleluia, tem promessa que já está às portas de se cumprir, tem vitória que já está perto de chegar. É por isso que você tem sentido muitas coisas, mas Deus está dizendo para você, silencia diante delas. Faz como Jesus, fique em silêncio, faz como Zacarias, Zacarias não podia falar, mas aleluia, ele esteve em silêncio. Porque ele não conseguia falar, Deus silenciou. E Deus está dizendo, silencia, fique em silêncio, não fala, arabastu, decanta muito. Porque eu tenho algo grande para fazer e não tardará na tua vida, diz o Senhor. Está muito perto, muito próximo de Deus cumprir um grande propósito na tua vida. Quando Jesus foi levado para a cruz, mesmo na sua dor e no seu sofrimento, ele foi encalado, em silêncio. Sabe por quê? Ele sabia que já estava às portas do propósito se cumprir. Aleluia, aquela dor era necessária para que o propósito viesse, aleluia, a ser concluído. E Deus está dizendo, esse processo que você está passando aí já dá as portas de ser concluído. Isso que você está passando é necessário, mas daqui a pouco você vai se alegrar. Jesus triunfou e triunfa até hoje. Arabastu, decanta, arabastu, decanta, arabastu. Depois desse ato, aleluia, que ele fez por nós. Depois desse ato de amor, aleluia, até hoje ele triunfa e se alegra. Arabastu, decanta, Deus está dizendo para você, é uma fase, vai passar. Silencia diante dessa fase, porque o propósito está perto de acontecer, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Você quer aceitar Jesus? Coloca nos comentários, sim, eu aceito Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus? Coloca, sim, eu me reconciliou com Jesus. Eu vou estar orando por você, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa palavra, Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos numa grande mudança, arabastu, decanta, de cativeiro, numa grande mudança de virada. Aleluia de vida, Pai amado. Numa grande virada de vida, Pai amado. Eu creio, meu Deus amado, aleluia, que o propósito já vai cumprir, Senhor. Essas são as flores do parto, arabastu, decanta-te da promessa nascer, Pai. É por isso que tem tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, mas Deus está dizendo, se cala. Se cala diante dessas lutas, porque eu vou te humrar. Se cala diante delas, porque já está às portas de cumprir. Eu falo contigo, arabastu, decanta, para que tu saibas que eu sou Deus. Aleluia, antes que aconteça, Saramanda, arastu, decanta, eu te falo. Porque nada acontece antes, o Senhor mostrar aos seus servos e aos seus profetas, e Ele fala antes. Para que tu creia que é Ele que fala contigo, arabastu, e já está muito perto de cumprir um grande milagre na tua vida. Oh, Pai, nos ajuda a silenciar, como Jesus silenciou, Pai. Como teu Filho amado, Jesus, Ele ficou em silêncio diante das lutas, nos ajuda, Pai. A ficar em silêncio diante das lutas, a ficar em silêncio com aquilo que o Senhor nos entregar, que o Senhor falar conosco, Pai. É tempo de silenciar, Pai amado, é tempo de falar pouco, Senhor. Nos guarda, Pai amado, aleluia. Porque Deus está arrabastu e Deus está dizendo, qualquer palavra que você falava, Ele me pode usar como arma contra a tua vida. Ele sabe que está próximo de cumprir um grande promesso, um grande milagre. Ele quer travar, Ele quer paralisar, Deus está dizendo, confunde Ele, silenciar, arabastu, decanta. Oh, Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Toma aqueles, Jesus, que estão te aceitando como o único e suficiente salvador, que eles estão se reconciliando contigo. Eu te peço, escrevo o nome deles no livro da vida, vai perdoando as falhas e as transgressões. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, aleluia, aguardar, guiar, livrar e proteger essa pessoa. Pai amado, vai guiando os passos, meu Deus, vai direcionando, vai mostrando onde deve congregar, vai dando direção a ele e a ela. Jesus, eu te peço, Jesus, que o Senhor venha confessar ele diante do Pai que está no céu, porque eles estão te confessando diante dos homens. Obrigada por essa palavra. Eu te peço, eu te peço, eu te abençoando o teu povo, vai guardando, vai curando, vai livrando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo a porta de emprego, vai fechando a sepultura e desfazendo todo o mal. Obrigada, Pai, Espírito Santo, por essa palavra. Agora, fica conosco, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus está dizendo para você, está às portas do propósito, se cumprir, se cala, porque grandes coisas fará o Senhor, está pertinho, de uma grande bênção chegar na palma da tua mão, que Deus te abençoe.